Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Bora, meu povo! Essa é a nossa! Nunca imaginei um dia ver o mundo desse jeito. O ataque começa em 30 segundos. E aí? E aí? Um momento de paz e tranquilidade. Por enquanto. Tudo bem. Não é possível. Cinco, quatro, três, dois, um. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Todo mundo junto! E aí? Bolso de fora! Cinco, sweep it. A. C. C. E aí? B. C. E aí? Adriana? O que é isso? Sai fora! Eu tô no objetivo, vocês estão bem, não? Pra trás! O que é isso? Foi... valeu. A habilidade suprema carregando. Sistemas em chamas. A habilidade suprema. Procurar o palco. Canteve com um indicativo no peito. No... Tchau, tchau. Já foi o suficiente? Não, não. Não, não. Não, não. Estou aí. Jogada da partida. Agónio para a tornação. Não, não. Eu acho que por que não sei o que não aconteceu. Não sei quê. Não sei se tchau. Não sei se tchau. Está certo. Não sei o que estás achando. Isso é claro que eu não sei esse eu. Não sei se se fosse. Não sei se tchau. Tchau.